Bom dia, vamos iniciar a nossa aula de hoje. EPG, Pastor Sebastião Luiz da Fonseca. Guarulhos, 16 de setembro de 2021. O nome completo, terceiro ano em aletrinha e o nome da professora. Dia da semana, quinta-feira. Vamos à leitura do nosso alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A rotina de hoje, nós vamos estar finalizando a nossa sequência didática, para além da suco gelado. Então, a atividade de hoje, nós vamos montar a para além da suco gelado. Então, vocês vão estar escrevendo as palavras que estão faltando. Para isso, nós temos o banco de dados, aqui abaixo, com os tamanhos dos pedaços que estão faltando. Porque se você é visual, você vai ver o tamanho do espaço com o tamanho da letra e completar. Lógico, também com a sequência correta da parlenda, que é suco gelado, cabelo arrepiado. Qual é a letra do seu namorado? Então, seguindo a ordem da parlenda e o tamanho das palavras que podem se encaixar nos espaços acima. Certo? Leia e marque um X nas sílabas que formam o nome das figuras. Então, vocês vão procurar as sílabas, quais pedacinhos que eu formo a palavra cabelo. Quais pedacinhos que eu formo a palavra letras? E quais pedacinhos eu formo a palavra suco? Leia, junte e forme as palavras cabelo, letras e suco. Circule as palavras que a professora ditar. Suco gelado. Então, eu quero que vocês circulem pra mim de lápis vermelho a palavra suco. Depois, vocês peguem o lápis azul e eu quero que vocês circulem pra mim arrepiado. E depois de amarelo, namorado. Então, vermelho suco, azul arrepiado e amarelo namorado. Agora que vocês já sabem essa parlenda decorada, esse texto já tá na memória de vocês, do jeito que vocês conseguirem escrever sem copiar, vocês vão escrever sozinhos pra mim a parlenda. Suco gelado. Suco gelado. Cabelo arrepiado. Qual é a letra do seu namorado? Qualquer dúvida, é só me chamar. Beijos. Vamos à leitura do silabário simples. As vogais. A, E, I, O, U, ã. Família do B. Ba, Be, Bi, Bo, Bu, Bão. Família do C. K, C, 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 Cão. Família do D. Da, D, Di, Do, Du, Dão. Família do F. Fá, F, 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 Família do K, família do L, família do M, família do N, família do P, família do Q, família do L, família do S, família do T, família do V, família do W, família do X, família do X, família do Y, família do Z, 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 Z. Agora, a leitura das sílabas complexas. Q, QA, QI, QI, QO. BR, BRA, BRE, BRI, BRU, BRU, CR, CRA, CRE, CRI, CRU, CRU, DR, DRA, DRE, DRI, DRU, DRU, FR, 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 FRI, FRU, FRU, BR, GRA, GRE, GRI, GROU, GRU, TR, PR, PRE, PRI, PRO, PRU, TR, TRA, TRE, TRI, TRU, TRU, VR, VRA, VRE, VRI, VRO, VRO, DL, BRA, BLE, BLI, BLO, BLU, CL, 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 CLU, CL, FL, SL, SL, FLI, FLO, FLU, CL, Tl Glah Glih Glih Gluh Tl 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 Vl Vla Vle Vlo Vlu Ch 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 Vogal mais R Ar Ir Ur Nh Nh L L L L L Lho Lh 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 L Ih L1 J Um Gua Gué Gui Guo